Precisa ser melhor, né? A chuva já se foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então neste momento nós vamos dar início a este nosso encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que possamos fazer esta procissão do encontro. Relembrando também os últimos passos da vida de Jesus. Ao olharmos também para a imagem de Nossa Senhora das Dores, nós podemos perceber a imagem também de tantas mães que se angustiam, que sofrem pelas dores da perda de seus filhos. Então neste momento vamos pedir as luzes do Espírito Santo e cada um se dirige até aqui a tocha. Uma pessoa se dirige e depois vai passando esta luz de Deus na nossa vida através das velas que cada um levamos em nossas mãos. Cantemos. Abre bem as palcas do teu coração E deixamos o céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Tu anseias eu venci Tu anseias eu venci A salvação Em desejos de manter a escuridão Abre voz de palha em paz Teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria Voltando nossos olhares para a imagem de Nossa Senhora das dores Rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Nossa Senhora das dores Rogai por nós Então vamos dar início a nossa procissão Na frente vai o carro de som Logo em seguida A cruz Os coroinhas E os ministros Depois vem o Padre A imagem de Nossa Senhora das dores E o povo de Deus Por trás da imagem De Nossa Senhora das dores E o povo de Deus